E aí, meninos do Exato, tá bom, galerinha? Como é que vocês estão? Tudo bem? Está tudo joia? Acharam que eu ia ficar livre de mim? Ficaram não. Vamos aí, vamos aí. Galera, é o seguinte. Nós vamos trabalhar agora com uma nova realidade, uma nova ferramenta. Isso é, por um lado, isso é muito legal. Isso vai nos dar muitas oportunidades, de muitas formas de ferência apresentar o conteúdo para vocês. Eu acho muito legal, galera. Eu acho muito legal mesmo. E a gente vai trabalhar com isso, só que eu preciso de vocês uma coisa. E a gente precisa combinar um negocinho aqui. É o seguinte. Não tem como isso aqui funcionar se você só assistir a aula. Nós temos que fazer isso aqui acontecer como se fosse realmente uma aula. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um favor para mim. Vocês vão pegar o seu caderninho, pegar a sua canetinha, bonitinha, setinha, estão em casa, estão de cor, com calma, e vão começar a assistir a aula. Daqui a pouco, o Tio Ziz vai baixar aqui uma apresentação de PowerPoint, de slides. E aí você vai assistindo essa aula, mas eu quero que você copie cada slide. Então, o Tio Ziz mudou slide? Para, copia direitinho esse slide, tudo certinho, depois deixa ele trocar, deixa o Tio Ziz explicar o que está acontecendo ali. Eu vou pedir para grifar algumas coisas, eu vou pedir para você fazer a anotação em algumas coisas. Nem tudo que eu vou falar está no slide, ok? Alguns exemplos que a gente vai dar não estão no slide. Eu quero que você participe. Essa é a ideia, tá? Você tem que estar realmente focado e atento à aula, ok? Anote as suas dúvidas, né? Depois a gente vai criar um canal para a gente tirar as suas dúvidas e vocês vão ver que vai ser muito legal. É tão legal, cara, que eu estou achando que a gente vai poder continuar, mesmo depois que passar todo esse negócio, a gente usar essa ferramenta também para depois, né? Mais uma forma da gente tentar passar para vocês algumas coisas que possam ser pertinentes para as provas que nós vamos fazer, ok? Então, vamos lá. Moçada, o que é a aula de hoje? A aula de hoje vai ser sobre carboidrato. Carboidrato. Ah, Luizinho, se nós já falamos alguma coisa de carboidrato, já, alguma coisa já, a gente falou tudo. A ideia é o seguinte, já que a gente está trabalhando com uma ferramenta nova, eu quero colocar todas essas aulas compostas de orgânicos na mesma linguagem. Então, a gente vai falar de carboidrato, depois falar de lipídios, depois vai falar de proteínas, acinucleitos, vitaminas, vamos falar de tudo isso. E tudo dentro do mesmo formato, ok? Vocês vão ver que nós vamos trazer coisas novas, para vocês hoje, que é a ferramenta permite fazer isso, né? Quem em sala não tinha jeito. Sala tem suas vantagens, proteção tem suas vantagens. Então, vamos trabalhar aí e vamos começar, então, com o primeiro composto orgânico. A gente vai falar, então, dos carboidratos. Tio Ziz vai, então, compartilhar a nossa telinha. Vocês já vão ver aí de cara, quer ver? Isso. Olha o Tio Ziz vai, galera. Tudo bom, moçada? Aí, outra vez. Galera, então, é o seguinte, durante a apresentação, eu vou tirar essa carinha bonita do que está aqui, para vocês não ficarem se distraindo com ela, ok? e ninguém merece, está vendo, porque foi de Rorox. E, depois, no final da aula, a gente volta fazendo as considerações finais, depois da apresentação. Fechou? Então, vamos lá. Vamos tirar a carinha do Tio Ziz. Isso. Tio Ziz sumiu. Então, vamos lá, galera. Carboidratos. Como eu falei para vocês, o primeiro dos compostos orgânicos que a gente vai trabalhar. introdução, de quem que a gente vai falar? Bom, esse primeiro composto orgânico, os carboidratos, são os famosos açúcares. Galera, fica de olho no cursor, copie isso daqui, fica de olho no cursor e anote o que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de carboidrato, a gente fala dos famosos açúcares, né? Mas podem ser chamados também de hidratos de carbono, né? Carboidrato, quer dizer, é um carbono hidratado, né? Óbvio. É você jogar a água no carbono. Glicídios, glucídios, glucídios, tudo isso são sinônimos de carboidratos. Fechou? Um perreps aqui legalzinho, ó. A composição. São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Galera, presta atenção que o don't have é nitrogênio, cabalho. Nós não temos nitrogênio aqui. O nitrogênio só vai aparecer de proteína para frente. Em carboidratos puros e lipídios puros, você não tem nitrogênio como elemento químico da sua composição. Valeu? Bom, ocorrência. Os carboidratos, simples assim, galera. É o composto orgânico mais encontrado no planeta. Ponto. Mais de 50% dos compostos orgânicos do planeta são os tais açúcares, são os carboidratos. Particularmente um deles, a celulose, a gente vai falar melhor no final dessa aula aqui, ok? Funções gerais. Quando a gente fala de carboidratos, todo mundo pensa em duas coisas. Pensa em emagrecer e pensa em doce. Ou pensa em energia. Só pensa nessas coisas. Esquece, cara, que quando a gente está falando de carboidratos, existe uma outra função estrutural muito importante, que, aliás, a maior parte dos carboidratos do planeta tem essa função estrutural, não essa função de fonte ou de reserva energética. Ok? Então, vamos lá. De novo, funções gerais. Pode ser fonte de energia, fonte imediata de energia. Agora que eu preciso de energia, eu vou lá e tiro a glicose do sangue, já obtendo energia a partir dela. Reserva energética. Eu posso pegar e juntar um monte de moléculas de açúcar e guardar em determinada parte do meu corpo de ser vivo. Animal ou planta é diferente, nós vamos ver isso também. E também a sua função estrutural ou a sua função de defesa. Pessoal? Tudo isso pode estar ligado a carboidrato. Pode estar, não. Está ligado a carboidrato. Pessoal? Então, vamos lá. Agora, o seguinte, velho. Não tem como você entender nenhum composto orgânico se você não entender a estrutura e a classificação dos compostos que formam esses compostos. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente tem que entrar um pouquinho na química para você entender isso daqui. Então, vamos entrar. O legal que a gente está começando a carboidrato é que a estrutura é mais simples. E depois, gradativamente, vocês vão percebendo que a dificuldade vai aumentando, como eu falei para vocês em sala. Bom, monossacarídeo, unidade fundamental dos carboidratos. O que é isso? Isso aqui é uma coisa que eu inventei, unidade fundamental. O que quer dizer isso, galera? Cada grupo de compostos orgânicos possui uma unidade fundamental. Quer dizer, possui a menor molécula que vai representar aquele grupo. A menor molécula que possui todas as características físicas e quínticas de um carboidrato que se chama monossacarídeo. E ele vai ser a base para a formação de todos os açúcares. Eu divido os açúcares em pequenos açúcares, os médios açúcares e os grandes açúcares. O monossacarídeo é o pequeno. Mas todos os outros são formados pela união desses. Então, se você quer entender qualquer carboidrato, você tem que começar a entender primeiro os monossacarídeos. Fechou? Então, vamos lá. Quem são esses carros? Monossacarídeos. Então, açúcares fundamentais. Não necessitam de qualquer alteração para serem absorvidos. Isso aqui já é uma coisa que, inclusive, já caiu em várias provas, moçada. Por exemplo, se a pessoa está com um quadro de hipoglicemia, qual que é a melhor indicação? Você dá para ele um copo d'água com maisena ou um copo d'água com, por exemplo, sei lá, uma glicose pura? Por quê? Uma frutose pura. Muito melhor você dá com monossacarídeo. Por quê? Porque o monossacarídeo já não precisa de processo de injeção nenhuma. Ele já está prontinho para ser absorvido. A pessoa consegue rapidamente voltar aos níveis de glicemia dele. Falou? Fórmula geral. Qual que é a fórmula geral dos monossacarídeos? Você está vendo aqui. C-N-H-2-N-O-N. O que é isso? Quer dizer, que para fazer um monossacarídeo, eu preciso de um tanto de carbono, dois tantos de hidrogênio para um tanto de oxigênio. E aí todo molecadinho vê assim, N, 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 N. Todo mundo acha que esse N é uma variável infinita. Bom, galera, é uma variável. Mas ela não só é infinita, como ela é determinada. Pode escrever aqui embaixo. Para, ouvir e descrever. Essa variável é infinita e determinada. Quer dizer, ela só pode ir de 3 até 7. Só de 3 até 7. E isso aqui vai ser fórmula, vai ser importante para a gente fazer a classificação dos monossacarídeos daqui a pouquinho. Segura a onda que a gente vai voltar nisso aqui já já. Bebê? Propriedades, galera, propriedades dos monossacarídeos, não dos carboidratos de forma geral, dos monossacarídeos. São solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos. Álcool, benzina, querosene, isso não dissolve açúcar. Ok? Açúcar, estou falando de monossacarídeo. Água, sim. Todo mundo já dissolveu açúcar em água e de tanto que é rapidinho e fácil. Outra coisa. Toda vez que a gente fala de monossacarídeo ou fala de açúcar, todo mundo acha que são sempre brancos, cristalinos e doces. A menor parte deles são realmente brancos, cristalinos e doces. Isso aqui não é algo que seja fundamental para você classificar uma substância como um açúcar ou não. E sempre estão ligados à produção energética. Basicamente, usando os monossacarídeos sozinhos, mais nada, só o monossacarídeo, ele tem uma função de produção de energia. Elevar a energia do metabolismo da célula, do indivíduo e por aí vai. Agora veja bem. Vamos falar daquela classificação. Está vendo? Olha aqui. Os monossacarídeos podem ser classificados conforme o número de carbonos naquela cadeia. Qual cadeia? Essa aqui. Cn, H2n e Om. Se esse N for igual a 3, então a fórmula vai ser C3H6O3. É uma triose. Se for igual a 4, C4H8O4. É uma triose. E assim sucessivamente até C7H14O7. A exectose. Ok? Isso que vocês estão vendo aqui são grupos diferentes de monossacarídeos. Em cada um desses grupos, eu tenho um monte de outros monossacarídeos dentro deles. Isso aqui é uma classificação dos monossacarídeos. Ok? Agora é o seguinte, velho. Presta atenção. Quando se fala em monossacarídeos, tem cinco deles que você, pelo amor de Deus, você não pode esquecer. Quem são? São os monossacarídeos classificados como pentoses. E, como exemplo, eu tenho desoxirribose e ribose. Que, cara, de boa. Desoxirribose e ribose. Onde é que você tem isso? Só no DNA, desoxirribose. E o RNA, a ribose. Anotou isso aí? Anota isso aí. Desoxirribose no DNA. Ribose no RNA. Cara, se são os açúcares que estão ligados às moléculas da vida, DNA e RNA, é lógico que isso aqui é muito importante. Você está vendo um açúcar participando na estrutura de um ácido nucleico. Ok? Até para você entender DNA e RNA depois, você precisa entender um pouco de açúcar antes. Então, não esquece. Desoxirribose e DNA. Ribose e RNA. Que são pentoses. Tá bom? Exoses. Então, eu tenho, como exemplo de exose, glicose, frutose e galactose. Que são os nossos amiguinhos, né, galera? A gente está sempre ouvindo falar desses caras aqui para tudo quanto é lado. Glicose para tudo quanto é lado, frutose para tudo quanto é lado, galactose também. Ok? Vamos lá. Só uma coisinha, galera. Onde que eu encontro glicose? Onde que eu encontro frutose? Onde eu encontro galactose? Calma, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Fechou? Aí a gente vem aqui, oligosacarídeos. Eu tinha falado para vocês que eu divido em pequenos, médios e grandes açúcares. Os monossacarídeos eram os pequenos. Os médios são os oligosacarídeos. Oligo, quer dizer, pouco, né? Então, são os açúcares, os carboidratos formados pela união de poucos monossacarídeos. Poucos oligosacarídeos. Aí vem oligosacarídeos. Fechou? Beleza. Então, está lá. Formados pela união de duas a dez moléculas de monossacarídeos iguais ou diferentes. Não necessariamente que vão ser iguais. Vão ser iguais ou diferentes. Se juntou de dois até dez, é um oligosacarídeo. Fechou? E esse número até dez aqui, você quer questionar, Lula? Porque tem livro que fala até vinte. Tem material que a gente trabalhou que fala até vinte. A classificação mais aceita está aqui, entre dois e dez, união de dois a dez monossacarídeos juntos. E agora, conforme o número de monossacarídeos que formam um oligosacarídeo, eu posso fazer com essa classificação em disacarídeo, trisacarídeo, tetasacarídeo, até detasacarídeo. Então, de sacarídeo, união de dois, trisacarídeo, união de três, tetasacarídeo, união de quatro. Aí é lógico, né? Até chegar a ideia de sacarídeo. Agora, desses todos aqui, qual que você já ouviu falar? Você já ouviu falar de trisacarídeo na vida? Você já ouviu falar de tetasacarídeo na vida? Você já ouviu de óculos sacarídeo na vida? Nunca ouviu falar disso. E nunca ouviu falar disso. Desses caras, qual que você tem que aprender? Você tem que aprender esse cara aqui, grifescarídeo, trisacarídeo, tá? São os principais oligosacarídeos que existem. Guarde isso daqui. Aqui exemplos de dissacarídeo. Maltose, sacarose e lactose. Maltose é um dissacarídeo? Então, união de dois modos, duas glicoses. Glicose mais glicose, forma uma maltose. Onde eu vou encontrar? Cereais, grãos. Sempre tem grande quantidade de maltose. Sacarose. Sacarose, glicose mais frutose. Onde eu vou encontrar? Cano de açúcar, fruta, beterraba, cenoura. Tem muita sacarose. Lactose. O próprio nome é lác. Já está falando. Lác. Glicose mais galactose. Aqui, quem tem intolerância à lactose, é isso aqui. É um dissacarídeo formado pela união de uma glicose mais uma galactose. Se o cara é lactose, onde você vai encontrar? Obviamente, no leite, né, velho? De boa, né? Tranquilo, tranquilo. Fechou? Ah, um perreste aqui, cara. Pelo amor, hein, moçada. Pelo amor. Quando você chegar a estudar sistema digestivo, você vai trabalhar com um monte de tipo de enzima. Maltase, sacarase, lactase, amilase. Vai ter um monte de enzimas lá que vão trabalhar em cima desses disacarídeos, dos polisacarídeos, dos carboidratos de maneira geral. Se chegar lá naquela aula e você não lembrar isso aqui, você vai ter dificuldade. Então, guarda bem isso aqui bonitinho, certinho, que você vai precisar depois. Ah, na boa, né, galera? Quantas vezes você já viu uma questão de vestibular ou de Enem em que envolve glicose? Provavelmente é uma das palavras mais encontradas em uma prova de vestibular na vida, é glicose, cara. Aqui, só por curiosidade, como é que é a estrutura de cada uma das moléculas. Então, você está vendo aqui a maltose, está vendo aqui a sacarose, está vendo aqui a lactose. Dois monos, dois monos, dois monos, tá? A estrutura básica de cada uma delas. Agora, aqui o seguinte, cara, presta atenção, ó. Presta atenção. Não são disacarídeos? Não é o formato pela união de dois monos acaídos? Então, presta atenção agora que eu vou falar para vocês. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Isso tem nome. Ó. Tem nome, tem nome, tem nome. Como é que a gente chama isso? Ligação glicosítica, cara. Ligação glicosítica. Então, é o seguinte, você deve lembrar que, para formar uma proteína, eu tinha que unir dois aminoácidos. Então, para juntar um aminoácido com outro aminoácido, eu precisava de uma ligação chamada ligação peptídica. Eu precisava, não. Preciso, né? Uma ligação específica chamada ligação peptídica. Quando eu estou falando de açúcar de carboidrato, a ligação específica é diferente. Ela é chamada de glicosídica. Tá bom? Como é que ela é feita? Então, você tem aqui um monossacarídeo e aqui você tem um outro monossacarídeo. Dois monossacarídeos. Fechou? Fechou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a hidroxila desse monossacarídeo aqui. Acompanha o cursor aí. E vou tirar o hidrogênio dessa outra hidroxila aqui. Aí eu vou livrar uma ligação de cá. Vou livrar uma ligação do oxigênio de cá. Você lembra que o oxigênio suporta duas ligações. E aí eu estabeleço uma ligação desse oxigênio com o outro monossacarídeo. Ó, o oxigênio faz uma pontinha. Tá vendo? Faz uma pontinha. Tudo bem? Essa pontinha que une os dois monossacarídeos, ela tem nome. Como é que ela chama? Ligação glicosídica. E não esquece, para conseguir juntar os dois, eu precisei tirar HOH. HOH, te lembra o quê? Água, né, velho? Então, mano, o que você fez? Você tirou uma água, uma molécula de água, para poder juntar dois monossacarídeos. Por isso que a gente fala que a ligação glicosídica é uma ligação de desidratação. De desidratação. Porque eu retiro uma molécula de água para poder fazer a união. Fechou? Agora, vamos ver o contrário. Olha aí. Agora, almoçada, ó. Eu já tenho dois monossacarídeos unidos pela pontinha. Pontinha do oxigênio, que a gente chamou de ligação glicosídica. Lá, para poder juntar, eu precisei tirar a água. Para poder separar esses dois, eu vou chuchar a água. Então, se eu estou chuchando a água, eu estou fazendo, então, uma hidrólise. Eu estou separando pela água. Hidro, água, lise, quebra. Quebra pela água, né? Então, hidrólise. A água vai chegar, romper essa pontinha aqui. Aí, um OH da água vai para um monossacarídeo. Outro OH da água vai para o oxigênio aqui. E pronto, eu passo a ter dois monossacarídeos separados de boa. Fechou? Então, não esquece. Aqui, eu precisei tirar a água para juntar. Aqui, eu precisei colocar a água para separar. Então, eu junto, desidratando. Eu separo, hidratando. Falou? Não esquece. Escreve isso aí, ó. Você já está com a canetinha? Escreve isso, ó. Eu junto, hidratando. Desidratando, perdão. E eu separo, hidratando. Fechou? Beleza. E agora, a gente vai para os polissacarídeos, para os grandes açúcares, para os bitelos, galera. Bom, poli, né? O poli quer dizer, vem do grego, trocentos. Então, você tem aqui, os polissacarídeos. São polímeros formados pela união de milhares de monossacarídeos. Isso aqui também, em classificação, em material, também tem uma variação. Ah, é acima de 10. Outros falam assim, não, acima de 20. Outros, acima de 80. Véio, de boa. De boa. Quando você está encontrando polissacarídeos de maneira natural, espontânea, na natureza, eles são sempre formados por milhares de monossacarídeos. Não é 10, 20, 30, 40, 625. São milhares de coisa de 4.000, 6.000, 6.000, 12.000, 15.000, 16.000 monossacarídeos juntos. Ok? Então, polissacarídeos são cadeias enormes formados pela união de vários monossacarídeos. Enquanto, no que diz respeito a isso, eu posso, inclusive, classificar os polissacarídeos em homopolisacarídeos ou heteropolisacarídeos. Os polissacarídeos classificados como homopolisacarídeos são aqueles polissacarídeos formados pela união de vários monossacarídeos iguais, todos eles são iguais, tem 12.000 iguais, na griselulose, tem 12.000 glicose, mas é tudo glicose. Então, é um homopolisacarídeo. E o heteropolisacarídeo é quando eu tenho polissacarídeo formado pela união também de trocentos monossacarídeos, mas diferentes entre si, eles não são iguais entre eles. Tem de tudo quanto é tipo, fechou? Bom, quando a gente fala em polissacarídeo, a gente tem duas vertências de funções diferentes. Ou os polissacarídeos são considerados estruturais, ou os polissacarídeos são considerados de reserva energética. Basicamente, esses dois. Existem outras possibilidades? Existe. Mas os nossos vestibulares se atendem a isso. Um polissacarídeo pode ser estrutural ou reserva energética. Não esquece, a reserva energética não é fonte energética. Fonte energética é para uso imediato. Reserva energética é quando a glicose que você está usando começa a diminuir, o teu corpo vai lá buscar a reserva. A primeira reserva que ele vai buscar de energia é um polissacarídeo. Fechou? Ah, e só um detalhezinho. Os polissacarídeos são insolúveis em água. Basta você ver o tanto que é difícil você dissolver uma maizena. Aqui, exemplos, galera, de um, dois, três, quatro, cinco polissacarídeos. Glicogênio, amido, celulose, fitina e ácido hialuróico. O que é o glicogênio? O glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética animal. Só animal tem, vegetal não tem. Animal e fungo, grifa fungo aqui. Animal e fungo tem reserva energética na forma de glicogênio. Onde que ele é encontrado? No animal, ele é encontrado no fígado e no músculo. Então, por exemplo, quando eu como muita glicose, uma parte dessa glicose eu vou usar, uma parte eu vou ter que guardar. Como é que eu guardo? Eu junto aquele monte de glicose, formo uma molécula de glicogênio e chucho bem no meio do meu fígado. Quando eu falo, galera. Ou pode também ser no músculo. Tudo bem? Só um perrepezinho aqui, que o material de vocês não traz. Glicogênio, que é reserva energética guardada em músculo, é reserva energética só para músculo. Glicogênio que está no músculo não serve de reserva energética para fígado. Não serve de reserva energética para o rim. Não serve de reserva energética para mais nenhum lugar. Só serve para músculo. Agora, o glicogênio que é encontrado no fígado, não. Esse pode ser usado como reserva energética para qualquer parte do corpo, inclusive no músculo. Pessoal? O segundo, amido. O amido é o glicogênio da planta. O amido é o polissacarídeo de reserva energética vegetal. Então, agora, onde que ele vai guardar isso? Vamos lembrar, por exemplo, que quem vai produzir esse amido, a produção é feita a partir de glicose e são formados na fotossíntese. A planta, durante o dia, vai fazer fotossíntese. E à noite, ela não vai ter luz. Ela vai ter que ter reservas de energia para poder usar à noite. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai lá pegar o seu amido. A planta vai guardar o seu amido, que ela guardou durante o dia, e vai quebrar o amido para liberar a glicose, para poder ter as suas atividades energéticas. Onde o amido é guardado? Ele é guardado, ele é estocado em tecidos amilíficos. Você lembra que você estudou isso? Tecidos vegetais? Tecidos amilíficos são tecidos vegetais especializados na reserva de amido. É só serve para guardar amido. What's the problem? The problem is, galera, que quando a gente fala em tecido amilífico em planta, depende da planta, depende do órgão. Por exemplo, quando você fala em tecido amilífico de batata, está no caule. Quando você fala em tecido amilífico de mandioca, está, por exemplo, na raiz. É isso? Então, moçada, você não tem como falar em que órgão da planta você vai ter amido guardado, que depende da planta. Mas, com certeza, será no tecido amilífico, seja lá onde ele estiver. Celulose. Celulose agora é diferente. Esses dois que a gente viu aqui de reserva energética. A celulose é estrutural. Ela está ali para fazer parte da parede celular das plantas de célula vegetal, encontrado tanto nas plantas quanto nas algas. Beleza? É aí que você vai encontrar a celulose. A celulose está lá na parede celular para dar sustentação, para dar proteção. Tudo bem? É a medida da celulose que se faz do seu papel, etc. Quitina. Também é um polissacarídeo estrutural. Porém, a quitina é um polissacarídeo estrutural encontrado em bicho e fungo. Quitico. Aonde, aliás? Em ex-esqueleto de artrópise, no esqueleto externo de artrópise e também na parede celular de fungo. Ok? Então, não esquece, moçada, que tina pode ser encontrada tanto no ex-esqueleto de artrópise quanto na parede celular de fungo. Tudo bem? Ácido hialurônico. O ácido hialurônico, moçada, é só uma curiosidade, que você nunca viu isso aqui no vestibular, mas que a gente sempre vê isso aqui, ácido hialurônico, principalmente em produtos cosméticos, né, galera? Para que ele serve? O ácido hialurônico, ele serve para fazer aquela colinha que junta uma célula com a outra. Aquela colinha que fica naquele espaço intercelular é chamada de ácido hialurônico. Não é a única responsável pela adesão entre uma célula vizinha e outra, mas é uma das responsáveis. É um polisacarídeo estrutural que não está diretamente ligado à proteção, mas está aqui, né, para fazer a união, é uma cola. Ok? E para a gente terminar, galera, só um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre celulose. Eu já falei que ela é encontrada para tudo quanto é parte do planeta, eu já estava falando, já comentou algumas, aliás, um montão de vezes aqui. Agora, tem uma coisa aqui que eu ainda não falei com vocês, galera, que é o seguinte, a celulose, ela pode, ó, celulose, você acabou de falar aqui que ela é estrutural, ela pode ser reserva energética para herbívoros, reserva energética não, ela pode ser fonte de energia para herbívoros, lá pode, a vaquinha come o passo para tirar a energia da celulose. Então, você errou, porque vaquinha não faz digestão de celulose. Aí, vai, então, por que ela come celulose? É por esporte? Não, ela come celulose porque dentro de cavidades, do tubo digestivo dela, no caso da vaquinha e no rumo, no caso da malucerna, existem bactérias e ou protozoares que produzem no enzima a chamada celulase. Então, veja bem, a vaquinha vai lá e come a celulose. Lá no rumo, bactérias e protozoares vão produzir uma enzima chamada celulase. A enzima celulase quebra a celulose em milhares de glicose. É tanta glicose que tem aqui dentro que essa glicose vai sustentar as bactérias e os protozoares e o que sobra, do tanto que tem, o que sobra ainda sustenta uma vaca. O Paulo falou, galera. Então, presta atenção. A celulose, apesar de estar aqui, ligada à estrutura e proteção, ela pode, pode, em hervios e hervios poligásticos e monogásticos, ela pode ser fonte de energia desde que tenha associação com bactérias e protozoares que produzem essas enzimas chamadas celulase. Fechou? Bom, esse é o finzinho, galera. Esse é o finzinho dessa nossa apresentação, a primeira, né? Deixa eu voltar. Olha lá, deixa eu ver. Aí, gente, divertido. Essa é a primeira apresentação dos compostos ordantes que vocês estão vendo aí. Fechou? Depois, a partir da semana que vem, a gente vai começar a falar, então, do segundo tipo de composto ordante, a gente vai falar dos lipídios, tá? E assim a gente vai fazendo um por semana. Lipídio, depois proteína, depois ácido nucleico e tal, tal, tal. Fechou? Galera, espero que vocês tenham anotado tudo que a gente falou aqui. A vantagem do vídeo é, uma das grandes vantagens do vídeo é essa. Você pode rever isso aqui várias vezes, rever um determinado ponto, né? Que talvez você tenha ficado com alguma dúvida, ou que não ouviu bem, ou sei lá, alguma coisa assim. Anote as suas dúvidas. A gente vai criar um canal de dúvidas. E eu tô esperando vocês. Fechou? Beleza? Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E esse é só o primeiro. Vai ter um monte aí. Valeu? Beijão. Juízo encamado. Ah! Não esquece do álcool. Não esquece de lavar as mãos. Não esquece do vovô. Não esquece da vovó. Não esquece dos seus professores mais velhos. A gente agradece. Falou, galera. Um beijo vocês, moçado. Até mais.